Olha o novo sistema Se o jeito é chão Cheguei, cheguei Agora a roupa tá apropriada Eita Aí sim, Tonhão Aí sim Tá aparecendo o Lanterna Verde Agora tá todo meu boi aqui Botou o pé de pé de Tonhão Botou o pé de pé de Tonhão Eita Olha só a sandália aí Tá maneiro agora Tô aqui Toma um boizinho Alguém me Me empresta uma R1 aí Pra mim ali buscar minha roupa ali Rapidinho Essa é essa R1 aqui Peguei Ô mano Essa piscina sua aqui é pequena Achei pequena Tem uma Tô 4 braçada a cabo Noooosss Que isso Jovem Tá Paguei um Que que? Tá louco Tem uma coisa de ouro aqui Ouro misturado com um bronze 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 Achei Ouro misturado com um bronze 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 Hoje é pegar milionários Então tem que ser da boa hoje Violeta com um bronze Aproveitar o sol Oh tô tarando aqui na piscina Tinha que fazer uma festa lá na fazenda da minha maconha porra depois. Sai daí de baixo, olha o peixinho. Aqui dentro, do outro lado tem uma piscina maior. Aonde? Sobe aqui no telhado. Aqui na parte de trás a piscina é maior. Ah, bem melhor aqui, que dá pra dar uma desbraçada mais. Porra, essa daqui faz parte da casa, né velho? Dá mole não, dá mole não, ó. Dá mole não aqui, ó. Nossa, o peito tá gostando em mim. Deixa eu botar o pinóculo, não consigo ver. Cadê? Cadê? Não consigo ver. Tá olhando pra cima, eu tenho que olhar pra baixo. Ah, eu vou tá olhando pra baixo, eu dei. Nossa, olha essa novinha, meu Deus, hein. Olha. Esse cara aqui tá quebrado aqui, né? Ah, papai. O que aconteceu com você chegar? Homem, é. Perfeito, tu é nada legal isso aí, velho. Bebida, sabe? É, mano. E aí, vai entrar não, cara? E aí, galera, aproveita aí, hein. Ih, mano, cacheguiu aí. Ih, vai queimar, vai queimar a parada no seu ouvido aí, velho. Vamos tirar foto de pagão. Vamos tirar foto de pagão. Tirei a foto de botar Norkut lá no... Porcute. Porcute. Porra aí, no flogão, pô. Coloca no flogão lá. Ô, Tonhão, você tomou um bronzeado só na cabeça, foi? Esqueceu de bronzear as pernas. É por isso que eu tô aqui, cara. Peraí, peraí, tira a foto aí, pessoal. Peraí. 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 Caelo lá, pô. Caelo matou, cara ****. Caelo. Caiu. Peraí. 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 Olha o totô ali. Tomou tanto que ele caiu ali do PT aí. Ele do PT. Caelo rapaz... Não tem conseguiu finalizar a posição aí, Caio. Foi apresentando o minho reta até... Ah, bebo. Esse, ele tá lanjando na minha frente? Não tem resgate não, tem resgate sacanil Tem resgate aí hoje, tem resgate Tomou tanto que deu PT Vai dar PT, vai dar, vai dar PT, vai dar Vai dar PT, vai dar Sai daí de cima menina Aí sim, amei Amei, amei, amei Galera, quem quer vodka aí, vem pra cá que eu vou passar Então vai, eu quero Eu quero uma vodka, uma comida aí que eu tô quase morrendo Quero um energético aí também, se puder Cadê a bebida? Tô quase morrendo aqui Eu vou morrer de fome e sede Eu também Eu também Ó, tem que ser um de cada vez, senão vai bugar, peraí Morto, vivo Morto, vivo, vivo Morto, vivo, morto, morto Pronto, anão Ai, não sei mesmo, valeu, valeu Toma aqui Oi, bonitão Já sou casado Já sou casado Ai, não tenho ciúmes, meu bem Meu bem Eu também, meu irmão 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 Ah, tô tranquilo lá ainda, hein Essa vodka aí Aí, se beber, não dirige Essa vodka é do Paraguai, cara Tô tranquilão aqui ainda, tomei a garrafa Tá achando que tinha água nessa porra Nascimento, nascimento E aí, mãe Quer uma aí também? Dá uma comida aí, mano Não, tranquilo, vou só apagar aqui, valeu Nossa, alguém tiver comida sobrando aí, velho O bairro aqui tava vazia, tá dando vazia aqui já Pô, velho, tô molhando minha jaqueta aqui De fios de ouro, sapato de pele de jacaré O que? Olha ó Como é que a garrafa mesmo, Marcelo? Aí Vamos nadar, galera Vamos nadar Eu vou cair na piscina Toma, toma Minha bingana Toma, minha bingana Como é que era, galera? A camiseta da Ralph Leary antes? Toma, minha bingana Rapaz, morreu Nossa, ele veio todo equipado, ele foi louco, rapaz E aí Não vou de motoqueio Vai É só levar É só pra não deixar de citar em mim É Olha o mundo em troca de carro, cara Chegou chegando, hein Vai, eu raço, meu bem Raço, gente Vou pegar um pouquinho de sol aqui na perna Alguém me gemou aí, pessoal Alguém me gemou aí, pessoal Ai, meu bem Você gosta de petiça, é? Ih, olha lá lá Vale Vale E aí E aí Eu pago E aí Fale mal, mano Ué, tem polícia aí? Como assim? Ô Tonhão, Tonhão, que animação é essa aí, Tonhão? Sit Tem uma ambulância lá em cima Cadê a galera? Ô, bora lá conhecer a casa do Nascido Nascido Tá em reforma Tá em reforma Que história é essa dai nascimento O cara fez programa lá na sua casa Ih mano, essa R1 Quem derrubou a R1 aqui O R1 tá aqui, se alguém quiser Ai nascimento Só operada Eu velei que a A piscina acabou Já tá ficando noite Já tá chegando às 6 horas da noite Caralho, olha o carro ali O vídeo vai ficando por aí Espero que você tenha gostado Ô loucura Espero que você tenha gostado do vídeo Deixa aquele like Valeu e falou Tchau 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 Tchau